Bom dia galera, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é um vídeo muito curto, muito rápido, que eu fiz de uma amiga minha aqui no estúdio que eu montei no meu escritório. É um estúdio pequeno, tem 3 metros de largura para 8 metros de comprimento. Eu pintei tanto o fundo quanto a frente de preto, para eu conseguir ter um controle melhor com a iluminação. Mas o espaço sendo muito pequeno, dificulta a gente de fazer vários tipos de iluminações. A gente fica preso, porque o espaço é muito curto, não dá para eu controlar muito bem a luz aqui não. Esse estúdio é mais legal para usar em lookbook, ou em campanha publicitária, ou eu consigo trabalhar com estilo, produtos aqui dentro. Agora para fazer um ensaio eu prefiro mesmo alguma coisa externa. Ou um dia que estiver chovendo, não tiver outras condições para fazer em externa, a gente consegue usar o estúdio aqui. Então no vídeo eu vou mostrando para vocês como é que foram as tomadas de foto. Eu fiz tanto num banco quanto num sofá cama. E no final a gente mostra as fotos para vocês verem como é que ficou o resultado. Beleza gente? Um abraço para vocês e boas fotos a todos. E aí Olha mais para lá. Bota mais para o outro. Olha a ré. Bota mais para o outro. Bota mais para o outro. Bota mais para o outro. Tchau, tchau. 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 Tchau.